O dia do Diô começou bem cedo. Na Praça Centenário viveu a primeira etapa da festa em dia de derby. Que seja o que eu espero ter lá dentro. Espero ter uma sensação de estar ao vivo, de estar em casa completamente diferente. Intervalo do derby, a Benfica TV mostrou-lhe em direto um momento muito especial. A Fundação Benfica, como se sabe, realiza sonhos a jovens e temos aqui hoje um jovem que queria vir conhecer também aqui o nosso local. Eu vou aqui arranjar a maneira dele se sentar aqui ao nosso lado. Ora, tens aí uma cadeira para te sentar, se podes sentar. Ora, aí está ele. É você. Então como é que tu te chamas? Diogo. Diogo? Sim. Muito prazer. Pedro Castelo, dá cá a tua mão. Muito prazer. É pá, olha que eu vou ser o meu jornalista favorito. É pá, ainda bem. Ainda bem. E como é que está isto? Como é que está o jogo? Na primeira parte eu tenho a impressão que se pode não entrar melhor, mas depois com o gol do Benfica a coisa mudou. E vamos ganhar isto ou não? E vamos ganhar isto. E a seguir vais conhecer os jogadores, não é? É verdade. Diogo, um grande abraço. Dá cá um grande abraço. Um grande abraço e força, não é? Tá, obrigado. E que o Benfica seja campeão, não é? É, exatamente. Muito bem. Momento alto poder aprivar com os ídolos. Que instantes antes tinham vencido o derby? Um dia emocionante e que culminou com uma visita à redação da Benfica TV. A história deste menino contada pelos protagonistas. Eu sou professora no agrupamento de escolas de Castro Daire e conheci o Diogo. Quando me tornei voluntária, falou-se que realmente o Diogo seria uma pessoa possível de ser candidato a um desejo. E começámos todo o processo de entrevistas, acompanhamento da família, também contactos com os médicos para ver até que ponto poderíamos ou não realizar o desejo. O Diogo tem 18 anos e nunca veio ao estádio. E a primeira experiência dele era um Benfica Sporting com 60 e tal mil pessoas. E a Fundação Benfica foi o veículo que permitiu que esse sonho se tornasse realidade. Esta vinda aqui a ele vai trazer ainda mais vontade de ser benfiquista e mais vontade de viver e estar na presença destes grandes eventos. Está a ser um dia muito feliz, é o dia mais feliz da minha vida. Quando entrou no estádio e começou a ouvir aquele barulho, a multidão das pessoas, isto tudo, ele estava radiante com aquilo. Aquilo para ele foi uma coisa espetacular. Penso eu que o coração dele que deve ter batido a 100% ou mais. Senti orgulho porque, como eu disse há bocado, era a noite mais feliz da minha vida porque é completamente diferente de estar em casa ou de estar ao vivo, não é? Foi extraordinário. Agora mais do que nunca, o sonho comanda a vida do Diogo e também dos seus amigos.